é uma galera seguinte é eu indiquei algumas pessoas na 99 motos falaram que você indica alguém você tem direito a um capacete e eu tô chegando aqui agora para ver se eu arrumo alguma coisa é que esses carros que estão no lugar errado né mano você bicar minha moto aqui mano eu vejo que eu faço aqui por enquanto eu viro e meto o pé você está atendendo ainda acredito que sim é bom lá dentro ver que nós arrumamos daqui a pouco eu volto vamos ver se eu volto um capacete vou pausar aqui que eu vou guardar o meu aqui galera se vier vocês entra por aqui tal e para moto aqui tá vendo assim como não está tendo evento tem nada então vai caber a conta tendo algum evento lançamento alguma coisa e tal aí fica mais cheio beleza chega aqui explica lá para atendente que você precisa lá e ela tinha caminho bom é comprometida eu falei pra vocês que ia lançar o capacete aí acabei de retirar tá pacete zinho até bom mano ó bonzinho ó beleza coloquei na cabeça levinho mano levinho levinho bom como que faz para pegar o capacete você tem que ter indicado alguém na 99 moto beleza você indicou dentro do prazo da promoção lá e falar que ia receber mensagem eu falei que não recebi nada eu vim aqui e falou que estava disponível pra mim se você indicar uma pessoa você ganha um capacete eu indiquei mais de uma pessoa mais de duas pessoas aí eu ganhei dois capacete beleza então esse vai ser um novo capacete que dos usuários dos clientes beleza curti bastante mano a fazer propaganda para 99 inclusive deixei meu contato lá quem sabe a gente não recebe um patrocínio alguma coisa beleza aí também um copozinho aí toda vez que eu venho aqui eu ganho um copo o onde que é 99 aqui no bairro luxemburgo é rua gentilhos gentilho gentilho alguma coisa assim eu já sei de cabeça então nem nem memorizo muito não mas é aqui nesse prédio aqui tá vendo do lado desse é o ramada em core virgínia entendeu bh luxemburgo do lado eu acho que é um hotel beleza agora tem que dar um jeito aqui de levar os dois vou ter que levar um no braço e outro na na no bauleto beleza galera vou deixar lá no meu serviço e vou trabalhar com outro hoje eu acho vou ver o que eu faço aqui tamo junto galera antes de tudo aqui agora eu queria pedir pra agradecer muito a vocês batemos 5 mil inscritos mano sabe o que que é isso 5 mil inscritos obrigado meu deus e obrigado a vocês sem vocês também não teria conseguido bater essa meta aí de 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 inscritos nossa mano muito feliz muito feliz mesmo bom galera eu peguei o capacete da 99 ali e vamos estrear ele agora não na 99 né tipo a 99 mandou corrida boa pra mim fazer aí a uber tocou melhorzinho fazer uber tá será que eu peguei a rua errado não mano peguei a rua errado tem que fazer um gato aqui ah mas eu vou ser o bichão mesmo em doido aí galera tocou uma corrida da uber aqui de 22 real 17 km lá lógico que eu vou fazer eu ir lá para contagem maladeza pura aí a gente vai estrear o capacete a 99 vamos ver o que que o cliente vai falar vamos ver eu vou brincar com ela falar ó você foi premiado em primeira vez que vai usar o capacete tudo bem moça joia deixa eu encostar mais aqui qual que é seu nome isso deixa eu pegar o capacete quer guardar essa bolsa aqui pode pode colocar aí vai dar para fechar tranquilo o pai tá um o pai tá um calma aí que arrancar o lacre eu acabei de pegar lá 99 tem que ver como que pega né não vou te ajudar porque eu acabei de fazer o meu nome já foi pode puxar aqui ae pode coloca aqui fazendo favor depois eu vou ver o que que é isso aí é da 99 ela como eu indiquei algumas pessoas para rodar aí eu eles me deram entendeu vamos ver se a medida do negócio tá bom ele é leve né vem como ficou ficou muito frouxo aqui embaixo então vamos embora essa viagem vai ser online se você não quer montar de lá para cá não e deita vou encostar mais a moto espera aí pode apoiar nem isso é lá no lugo cabral então vamos embora ah não o pai tá um tô brincando aqui mesmo eu não corro não moça sabe eu ando bem tranquilo e se chover aqui que a gente vai arrumar toca o barco né tô preocupado aqui é com o tempo que tá dando para chegar lá 40 minutos você tá doido aí é então é por causa mas diz que tá tendo um trânsito danado lá perto do do cerrado entendeu é manifestação confusão pois é mas também aquele careca também lá ele quer mandar no país o povo não tá gostando disso não ó 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 Bom, moço, eu vou indo aqui Qualquer coisa você me fala, tá bom? Tá bom Tá bom Ah, tá bom É aqui desse Sobreviveu, moço? Muito obrigado, tá? Desculpa qualquer coisa aí, tá bom? Finalizá-lo aí agora Por nada Tá bom Bom, galera, vocês viram aí, né? Mais uma corridinha finalizada Passageiro foi de boa, gostou do capacete Isso aí Vamos parar aqui e esperar tocar mais uma Deixa eu dar uma olhada aqui Como que tá a minha avaliação Ô, essa internet dá claro também Eu vou falar com você, não tá legal não É verdade, galera Essas internets tá tudo é ruim Tudo ruim Ah, não, sei o que Não, tá tudo ruim Entendeu? Tá tudo ruim Aqui, galera Esqueci de falar Não sei se eu falei Esse telefone Ele é a prova d'água, tá? Só tô confirmando aqui Pra ver se as saídas De água dele Tá tudo de boa Mas ele é a prova d'água Beleza? Então vamos esperar dar aquela bipadinha nervosa E boa Só aproveitando aqui pra mostrar pra vocês O telefone tá na capinha, tá? Colei o velcro na capinha E aqui, ó É a É o suporte Vou descer da moto aqui pra vocês verem Ele é um suporte de ferro, ó Tá vendo, ó De ferro Com velcro Aí eu colo o velcro aqui Na verdade, ele é o velcro Aí eu coloco só a borrachinha pra reforçar Ih, meu Deus Ó Como eu ainda não peguei a mãe Tirar o print desse telefone aqui Eu tô apanhando um pouco, galera Mas é Mas é isso Dirija-se ao local de partida em Uai Unidade de atendimento integrado Então vamos desligar o outro É que assim Um fica online O outro desliga Porque eu posso Tempo é dinheiro, né, mano? Tempo é dinheiro Tempo é dinheiro Então vamos lá Pelo jeito é nessa rua aqui mesmo Vamos puxar aqui